Borboletinha Perna de pau Olhos de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olhos de vidro e nariz de pica-pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olhos de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau